Bom dia a todos, meu nome é Lucas Soares, eu sou residente do segundo ano de radiologia do Hospital Antônio Prudente em Fortaleza, vamos dar início a nossa sessão de neuroradiologia todas as quartas-feiras pela manhã e hoje nós vamos falar sobre o artigo da aparência normal dos nervos cranianos na ressonância magnética nas sequências em T2 volumétrica. Bom, então assim, a anatomia dos nervos cranianos é algo bastante complexo e a avaliação de pacientes com neuropatias cranianas requer uma compreensão profunda, detalhada do curso normal dessas estruturas tão importantes, né? Ao mesmo tempo em que as sequências de ressonância tradicionais vão prover uma excelente resolução dos tecidos, das partes moles, elas carecem de uma melhor resolução espacial para definir de forma mais adequada, mais segura estruturas menores, como os nervos cranianos. As sequências de T2 volumétrico, elas vão permitir uma resolução espacial muito maior, melhor e uma representação mais clara dessas estruturas pequenas entrecranianas. Uma sequência de T2 volumétrico, qualquer sequência gradiente eco, na qual um estado estacionário diferente de zero vai se desenvolver entre as repetições de pulso para os valores de relaxamento longitudinal e transversal dos tecidos estudados. Um pequeno ângulo de inclinação e um curto tempo de relaxamento são necessários para que isso ocorra. A utilidade clínica de uma sequência de T2 volumétrico vai residir na sua capacidade de gerar um sinal forte em tecidos que tenham relação T2, T1 elevada, como o líquido cefalorraquidiano e a gordura. E as sequências em T2 são particularmente úteis para visualizar os segmentos cisternais dos nervos cranianos, porque vão fornecer uma excelente resolução de contraste entre o líquido e os nervos. Assim como também uma alta resolução espacial com espessuras, com secções submilimétricas. Outra vantagem é que o tempo total de aquisição das imagens é menor em relação às sequências tradicionais e isso reduz o artefato de pulsação do líquor. Falando de algumas desvantagens dessas sequências, T2 volumétrico seria a resolução de contraste reduzida entre os diferentes tecidos moles e os pontos de referência globais eles podem acabar ficando mal representados devido a esses cortes, essas espessuras de cortes submilimétricas. Nós vamos falar dos 12 pares cranianos, iniciando pelo primeiro par, que é o nervo olfatório. Coloquei essa figura para a gente ter uma ideia melhor do esquema do nervo olfatório. E esse nervo, ao contrário da maioria dos nervos cranianos, ele consiste em tratos de substância branca e ele não é circundado por células de Schwann. As células neurosensoriais olfatórias, elas ficam no equitério olfativo ao longo do teto da cavidade nasal e os acções dessas células vão se estender através da placa cribriforme do osso etimoidal para o bulbo olfatório na extremidade distal do nervo olfatório e o nervo então vai seguir posteriormente através da fossa craniana anterior no sulco olfatório. E posteriormente ao sulco olfatório, o segmento cisternal do nervo vai correr abaixo e entre o giro reto e o giro orbital medial, que eu vou mostrar, passar logo aqui na figura para a gente ir visualizando. Esses acções secundárias no nervo olfatório, eles eventualmente podem terminar no lobo temporal e inferomedial, no umcus e no córtex centurrinal também, né? Para evitar confundir o nervo olfatório com o giro reto nos cortes axiais, é importante lembrar que o nervo olfatório está situado mais profundamente no sulco olfatório e inferiormente ao giro reto. Nas imagens, nos cortes coronais, acaba sendo um pouco mais fácil de fazer essa distinção, de interpretação, porque os nervos vão ser vistos no corte transversal. Nessas figuras aí, um A, um B e dois, a gente tem o nervo olfatório, um corte axial em A e corte coronal em B, ambos poderados em T2 volumétrico, né? A maioria das imagens que eu vou mostrar aqui são em T2 volumétrico. Quando não for, eu vou destacar, né? E aí foram feitos cortes com espessura de 0,8 milímetros, está destacado aí pela seta branca dentro do sulco olfatório, que está preenchido pelo líquor, e o nervo óptico também pode ser visto aí, essa seta preta em 1B, na figura 1B, ele está circundado por líquor, aí com um alto sinal dentro da bainha dural do negro. Na figura abaixo à direita, dois aí, a gente tem um corte coronal com a espessura de 1 milímetro, mostrando o segmento cisternal do nervo olfatório, está destacado aí pela seta branca, estando aí localizado inferiormente, como havia dito, entre o giro reto, que está aqui, e o giro orbital medial. O segundo par, o nervo óptico, assim como o nervo olfatório, o nervo óptico também é um trato de substância branca, sem células de Chivan ao seu redor, circundando o nervo, e ele é constituído por quatro segmentos anatômicos, o retinal, o orbital, o canalicular e o cisternal. O segmento retinal, ele deixa o globo ocular através da lâmina cribrosa da esclera, já o segmento orbital, que é circundado por uma bainha dural contendo o líquor, percorre o centro da órbita, que é cheia de gordura. O segmento canalicular é a porção que vai se encontrar no canal óptico, abaixo da artéria oftalmica. Essa é a informação bem importante, que esse segmento do nervo, o canalicular, ele pode acabar sendo negligenciado na avaliação dos exames, e ele deve ser, o artigo destaca bem que ele deve ser procurado especificamente ao se fazer imagens, quando o objetivo é a pesquisa, o sintoma do paciente é perda de visão. E, por último, o segmento cisternal do nervo, ele pode ser visualizado na cisterna supracelar, onde o nervo leva até o quiasma óptico, e a artéria cerebral anterior vai passar sobre o aspecto superlateral do segmento cisternal do nervo. Aqui, nós temos aí representado o nervo óptico, na figura 3, a gente tem uma imagem axial oblíquo, com um corte com 0,8 milímetros de espessura, T2 volumétrico, mostrando três dos quatro segmentos do nervo óptico. O retiniano está destacado pela seta preta, o orbital, destacado pelas cabeças de seta preta, o canalicular, destacado aí pela cabeça de seta branca. O infundíbulo da hipófise também está visto aí, apontado pela seta branca. E o quarto segmento do nervo óptico, que é o cisternal, ele seria visível em imagens superiores, que é aí na imagem ao lado, a gente consegue ver, né? Essa imagem axial foi adquirida com sequência rápida, espinha eco, ponderada em T2, e com espessura de corte de 3 milímetros, que está fornecendo aí, nesse caso, uma melhor visualização das relações anatômicas globais do que no T2 volumétrico. O segmento cisternal, no caso, leva até o quiasma óptico, que está destacado aí pela seta branca. E o trato óptico, que está apontado aí pelas cabeças de seta branca, segue de trás do quiasma até o talmo. Os marcos anatômicos importantes aí a destacar também são os corpos mamilares, estão apontados aí pelas cabeças de seta preta, e a artéria cerebral anterior, aí destacada pela seta preta. Nessa imagem agora, a gente vê um tumor residual próximo ao quiasma óptico em uma paciente de 18 anos, após a ressecção de um adenoma hipofisário, né? Na imagem em T2 volumétrico, axial, oblíquo, com espessura de 0,8 milímetros do corte, mostrando uma fina camada de líquor, aí destacado pela seta branca, entre o tumor residual, onde tem esse Tzinho aí, o nervo óptico esquerdo e o quiasma, sendo isso daí um achado sugestivo de ressecabilidade. Vamos falar agora do terceiro par, o nervo óculo-motor. Professor, por favor, se a qualquer momento quiser fazer alguma intervenção, à vontade. Tranquilo, tá muito boa as imagens aí e a explicação. Manda bala aí, irmão. O terceiro par, o nervo óculo-motor, ele vai se originar dos núcleos profundos ao colículo superior, ventral ao aqueduto cerebral e inferior à guândula pineal. O nervo vai seguir através do mesencefalo, na direção de posterior para anterior. A raiz do nervo óculo-motor, ela vai emergir na cisterna interpeduncular e essa zona de entrada da raiz da raiz. Na cisterna é uma boa maneira de identificar o nervo óculo-motor nas imagens com corte axial no T2 volumétrico, que é um ponto destacado também para a gente ter atenção aqui pelo artigo. Na cisterna pré-pontina, o nervo vai passar entre as artérias cerebelar superior e cerebral posterior, vai facilitar a identificação nos cortes coronais, também no T2 volumétrico. E o segmento cavernoso do nervo óculo-motor vai correr ao longo da parede lateral do seio cavernoso e ele é o mais superior dos nervos neste seio, no seio cavernoso. Ele, então, vai entrar na órbita através da fissura orbital superior, antes de se dividir nessas subdivisões superior e inferior lateralmente ao nervo óptico. Nessa figura aqui, a gente tem um nervo óculo-motor, a imagem em T2 volumétrico, corte axial oblíquo com espessura de 0,8 milímetros, mostrando o nervo destacado por essas setas brancas menores, onde ele está emergindo da cisterna interpeduncular, que está mostrada aí, a cisterna, pela seta grande, branca, à esquerda, né? Na figura da esquerda, e ela fica medial ao pedunculo cerebelar, que está destacado aí com o P. Na figura da direita, a gente tem um corte coronal, um T2 volumétrico, com 0,8 milímetros de espessura, também mostrando o nervo óculo-motor, destacado aí pela seta branca, um corte transversal entre a artéria cerebral posterior, mostrada aí pela cabeça de seta branca, e a artéria cerebelar superior, que é a cabeça de seta preta, que são ramos distais da artéria basilar, que está destacado aí pela seta preta. Aqui no slide 8, a gente vê essa figura, né? Que está mostrando aí uma compressão do nervo óculo-motor, uma paciente de 82 anos, com queixa de pitose do olho direito, esse corte aí axial de 0,8 milímetros de espessura, está mostrando o deslocamento e a compressão do nervo óculo-motor direito na zona de entrada da raiz, aí mostrado pela seta maior, essa compressão feita pela artéria basilar distal, mostrada por essa seta mais curtinha, e o nervo óculo-motor esquerdo, mostrado aí pela cabeça de seta branca, para comparação, está parecendo normal. Pronto. Aí agora a gente vai falar do quarto par crâniano, o nervo troclear, que é o único nervo que tem uma zona de entrada da raiz que vai surgir do tronco encefálico dorsal, posteriormente, né? Depois de sair da, de emergir da ponte, o nervo troclear, ele vai se curvar para frente sobre o pedúnculo cerebelar superior, depois vai correr ao longo do nervo óculo-motor, entre as artérias cerebral posterior e cerebelar superior, e ele então vai perfurar a duramata, para entrar na cisterna basal entre as bordas livre e aderida do tentório cerebelar. Depois de passar por esse trajeto cisternal, o nervo troclear vai percorrer o seio cavernoso lateralmente, logo abaixo do nervo óculo-motor, e vai entrar na óbisa pela fissura orbitária superior, para enervar o músculo oblíquo superior. O nervo é chamado assim, né? Porque ele, por conta da troclea, né? Aquela polia fibrosa, pela qual vai passar o tendão desse músculo oblíquo superior, o qual o nervo troclear inerva, né? O segmento cisternal desse, desse, desse nervo, ele é mais facilmente identificado, no aspecto posto do lateral ao tronco cerebral. Ao longo do trajeto, de uma parte do seu trajeto já dentro do crânio, né? O nervo troclear vai se situar entre as camadas durais, onde é um pouco mais difícil de ser visualizado, nas sequências tradicionais. E uma atenção especial deve ser dada no aspecto anterior do tentório, em pacientes com suspeita de paralisia isolada do nervo troclear. Nessa figura, a gente vê o nervo troclear, o corte axial com 0,8 milímetros de espessura, mostrando os dois nervos trocleares, aí, apontados pelas setas brancas. Eles estão emergindo, aí, do mesencefalo dorsal, para cruzar as cisternas. E o curso característico desses nervos trocleares vai permitir sua diferenciação da artéria cerebelar superior na parte proximal, aí, mostrado pelas cabeças de seta. Falando agora do tipo pá, o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, ele é o maior, é o maior entre os nervos crânianos. Ele é composto por uma grande raiz sensitiva, que corre medialmente, é uma raiz motora menor. Então, essas raízes, elas emergem da lateral da ponte e seguem anteriormente através da cisterna pré-pontina e do poro trigeminal para arrumar o cabo de Meckel da fossa crâniana média. Como o nervo trigêmeo é grande, né, e o seu trajeto segue direto da ponte lateral, é mais fácil reconhecê-lo na maioria das imagens de ressonância, né, e no cabo de Meckel o nervo vai formar uma espécie de teia, né, semelhante a uma espécie de malha que aí já pode ser, já é mais difícil de visualizar, né, para ser melhor distinguido, né, teria que ser com imagem de mais alta resolução espacial, né, e ao longo da face anterior desse cabo de Meckel, o nervo trigêmeo vai formar o ganglio trigêmeo antes de se subdividir, né, nas suas três subdivisões, que são os ramos oftalmico e maxilar, esses dois vão seguir medialmente para o seio cavernoso e vão sair do crânio pela fissura orbital superior e pelo forame redondo, respectivamente. O ramo mandibular, que vai incluir os ramos motores, sai do crânio mais inferiormente através do forame oval. Nessa figura, a gente tem aí o nervo trigêmeo, um corte axial, T2 volumétrico, com 0,8 milímetros de espessura, mostrando aí as raízes sensoriais, destacado pela cabeça de seta e a motora apontada pela seta grande, branca, né, do nervo trigêmeo, né, no local onde cruzam a cisterna pré-contina e entram no cabo de Meckel, mostrado aí por essas setas menores. Nessa outra figura, a gente tem ainda o nervo trigêmeo, um outro corte agora coronal, com 0,8 milímetros de espessura, também no T2 volumétrico, no nível do cabo de Meckel, mostrando essa espécie de malha, né, uma teia de ramos do nervo trigêmeo, aí destacado pelas setas, que eles vão, como que, coalescer anteriormente para formar o gânglio de gásse. E o corno, o corno, aqui a gente consegue ver aí na cabeça de seta para ajudar a se localizar também, o corno temporal do ventrículo lateral. Agora, falando do sexto par, crâniano, o nervo abducente, ele vai emergir dos núcleos anteriores ao quarto ventrículo, depois vai seguir anteriormente através da ponte até a junção ponto, o pontinho medular, e na cisterna pré-pontina. Depois de cruzar a cisterna pré-pontina na direção de posterior para a anterior, o abducente vai correr verticalmente, ao longo da face posterior do clírus, dentro de uma baía fibrosa, que é chamada de canal de dorelo. A gente vai mostrar na figura. O nervo, então, ele vai continuar sobre o ápice petroso medial e através do seio cavernoso medial, entrando pela órbita, através da fissura orbitária superior, para enervar o músculo retolateral. É importante notar também que o abducente, ele percorre quase todo o comprimento do clírus. E a gente deve ficar bem atento às anormalidades no clírus, nesse caso, e no ápice petroso também, quando o caso é de paralisia do nervo abducente. Pronto, então, nessa figura, a gente está vendo o nervo abducente, o corte axial, o T2 volumétrico com 0,8 mm de espessura, ao nível da junção ponto medular, mostrando ambos os nervos abducentes, aí, destacado pelas setas, no local onde eles atravessam a cisterna pré-pontina. A parte inferior da ponte, que está aí destacado com esse pezinho, e o topo da medula, que está destacado aí com N, são visíveis, né? E o ângulo ponto cerebelar, aí onde está escrito o CPA, e a artéria basilar, que está mostrada aí pela cabeça de seta, são marcos anatômicos importantes para a gente se localizar. Nessa outra figura, a gente tem o... aí no corte axial também, com a mesma espessura, mesma sequência, mostrando o local onde o abducentes entra nesse canal de dorelo, aí mostrado pela seta branca, ao longo desse aspecto, do aspecto posterior do clírus, e os pontos de referência vasculares são a artéria basilar, que está destacada aí pela cabeça de seta preta, e a artéria cerebelar inferior, anterior, destacada pela cabeça de seta branca. Só um golezinho aqui na água para a gente continuar com o sétimo e oitavo par. Então, o sétimo e oitavo par escranianos, os nervos faciais e vestíbulos cocleares, eles têm trajetos cisternais e canaliculares semelhantes. Ambos vão emergir da face lateral, na borda inferior da ponte, e atravessam a cisterna do ângulo ponto cerebelar, formando meio que um ângulo oblíquo. Lá, eles podem estar bem próximos com a artéria cerebelar anterior inferior, e em seguida, os nervos vão cruzar, os poros acústicos, que é uma abertura entre a cisterna do ângulo ponto cerebelar e o canal auditivo interno, que também é conhecido como o meato acústico interno, e atravessam o comprimento do canal auditivo interno. Desculpe. É importante aqui, no laudo, a gente tentar retratar com precisão a relação dos nervos com as possíveis massas no ângulo ponto cerebelar, porque isso pode ajudar bastante no planejamento cirúrgico. Eu acho que quando acabar, pessoal, esses 10 minutinhos, eu acho que a gente consegue entrar com o mesmo link, tá? Deixa eu apertar sem querer o upgrade aqui. Bom, aí dentro do canal auditivo interno, o nervo vestíbulo coclear, ele vai se dividir em três partes, coclear, vestibular superior e vestibular inferior. Esses três ramos do nervo vestíbulo coclear, juntamente com o nervo facial, eles têm uma aparência bem característica, né? Nos cortes transversais, oblicos sagitais, no T2 volumétrico. A gente vai já comentar um pouquinho mais, né? E as imagens, nesse plano, elas são mais frequentemente utilizadas para a detecção da aplasia do nervo coclear, que a gente vai já mostrar. Em qualquer imagem de T2 volumétrico ou corte axial, só dois dos quatro nervos dentro do canal auditivo interno normalmente vão ser visíveis, né? Se um dos nervos entrar no modíolo da cóclea, então os dois nervos que vão ser visíveis vão ser o coclear e os vestibulares inferiormente. E se o modíolo central não estiver visível na imagem, os nervos que vão estar visíveis vão ser o facial e o vestibular superiormente. O nervo facial vai sair do canal auditivo interno e vai entrar no canal facial através do aqueduto de falópio no aspecto anterior, na barra de bio. E depois desse trajeto, de um trajeto mais complexo dentro do osso petroso, o nervo facial vai sair da base do crânio pelo forame estilo mastóide e vai entrar na substância da glândula parótida. Vou mostrar aqui essa figura aqui, né? É um corte axial com 0,8 milímetros de espessura, T2 volumétrico, mostrando aí os custos paralelos dos nervos faciais, mostrando aí pela... do nervo facial mostrado aí pelas cabeças de seta preta e vestibular superior mostrado pelas cabeças de seta branca. À medida que cruzam o ângulo ponto cerebelar para entrar no canal auditivo interno através do poro acústico, que é essa seta com cabeça dupla e branca que está mostrando aí. Aqui. Nessa próxima figura, a gente tem aí a representação de um meningioma do ângulo ponto cerebelar. É uma paciente de 52 anos com história de perda auditiva neurosensorial à esquerda. A gente tem um corte axial com 0,8 milímetros de espessura, T2 volumétrico, mostrando um tumor que vai estar preenchendo o canal auditivo interno, aí mostrado, destacado pela seta, e vai se estender até a cisterna do ângulo ponto cerebelar. A relação do tumor com os nervos facial e vestíbulo coclear não está muito bem demonstrada nessa imagem. Em B, um corte coronal, oblico, está mostrando envolvimento direto do nervo facial, aí destacado pela cabeça de seta, e isso aí indica uma contraindicação à ressecção cirúrgica. Essa paciente, no caso, ela foi tratada com radicirurgia estereotáxica. Nessa próxima figura, aqui a gente observa um caso de aplasia do nervo coclear, uma menina de 4 anos de idade com perda auditiva congênita, que estava sendo avaliada para o implante coclear. A gente tem em T2 volumétricos, cortes sagitais ou oblíquos, com 1 milímetro de espessura, feitos em planos perpendiculares, à esquerda e ortogonal à direita, em B. Os condutos auditivos internos, mostrando os ramos principais dos nervos facial e vestíbulo coclear. em A e posterior, aliás, em A a parte anterior, P a parte posterior, S superior e inferior. Aí, os aspectos dos canais, eles são rotulados, mostrados para facilitar a orientação. tanto em A quanto em B, os nervos faciais mostrados pela seta branca. Também, a parte superior do vestibular, mostrado pela cabeça de seta branca e a parte inferior do vestibular, mostrado pela cabeça de seta preta, a gente consegue ver aí. o nervo coclear que está mostrado pela seta preta em A, à esquerda, está ausente no caso. Em B, na imagem da direita, esse achado é uma contraindicação implante coclear para a orelha direita. no caso tem uma separação incompleta dos nervos vestibulares superior e inferior. Também está mostrado em B e isso seria considerado uma variante normal. Falando agora do nono par, o glosso faríngeo, ele vai emergir da medula lateral da cisterna cerebelo medular lateral, acima do nervo vago e ao nível do nervo facial. Na cisterna cerebelo medular lateral, o nervo glosso faríngeo está intimamente associado ao foco do cerebelo, que o foco é um lóbulo de tecido cerebelar que fica justamente adjacente ao nervo glosso faríngeo e ele é importante que ele não deve ser confundido com a normalidade nesse caso. Da cisterna cerebelo medular lateral, o nervo mergulha na fossa jugular e sai do crânio através do forame jugular. Nesse forame, o nervo glosso faríngeo é anterior aos nervos vagos e acessórios e é circundado pela sua própria bainha dural, o canal glosso faríngeo. Nessa imagem aí a gente tem corte coronal, oblíquo, T2 volumétrico também com 0,8 milímetros de espessura através do ângulo ponto cerebelar mostrando o nervo glosso faríngeo e apontado pela seta logo abaixo do flóculo que está onde tem esse F do cerebelo e as duas raízes do nervo vago destacadas pelas cabeças de seta branca são visíveis no mesmo plano e os nervos vestibulares superior e inferior podem ser vistos acima do flóculo. Um pouquinho de água aqui. Um pouquinho agora o décimo par o nervo craniano o nervo vago ele vai compreender duas raízes que emergem do lado da medula a partir de um se cair a gente acho que a gente pode pode encerrar e falta menos de um minuto né antes de começar o décimo encerra e a gente entra de novo e começa de novo beleza valeu daqui a pouco a gente vai for a gente e vai para